Fala pessoal, começando mais o vídeo nesta terça-feira, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, nossa senhora. Fala aí tio. Fala aí tio. Chama, chamando aqui, mas chamei Samu, chamei um trouxa para vir aqui não irmão. Ah, meu Deus do céu. Ah, vai dar tudo certo velho, olha quem está aqui para atender velho. Nossa velho, melhor ainda. Boa, boa. Meu Deus, já deixa o like no canal e ativa o sininho, mano. É o seguinte, mano. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. É um idiota. Ah, é isso aí, Toma. A parada é a seguinte, ó. Agora você vai fazer... Ainda bem que você fez uma coisa boa, né, mano? Primeira vez na sua vida, né, velho? Primeira vez, tio. É o seguinte. Você tem remédio de... Você tem um remédiozinho pros caras esquecer a parada, não tem? Tem. É o seguinte, esse cara aqui é policial. E você vai ter que... Que isso, o cara tá aqui no chão, mano. Tá aqui, ó. Ah, tem que dar um chute do outro. Dá um chute no cara aí, mano, pra ele acordar, tá ligado? Tá aqui. Vai, bicho burro. Aí, mano. Tá em cima do cara, velho. Tá em cima do cara. Meu Deus do céu. Ih, deu uma conchada ali que eu vim, mano. Caralho, conchou certinho, velho. Vai fora, velho. Tá, porra. Que? Fala, cuzão. Tá ocupado aí? Ah, vai vir outro cara aí que vai trabalhando com ele. Olha o seguinte, esse cara tem que esquecer que ele viu aqui, entendeu? Você ouviu, sou trouxa? Eu ouvi, eu ouvi. Quem tá atrás da favela aqui, velho? Quem tá atrás da favela? Pega a visão, pega a visão todo mundo aí. Quem tá atrás da favela? Não, não, pega ele não. Agora esse cara vai morrer. Agora ele tem que morrer. Quem, porra? Que que ouve aí, mano? Que que ouve? Tem dois policiais lá. Atrás da favela, indo pro posto. Tô vendo, tô vendo. Não tô vendo. Onde você tá? É, vem aqui no bar. Aí você vai me ver. Eu tô escondido aqui. Eles não tão me vendo da visão, não. Não, volta, volta, esquisito. Volta aqui. Meu Deus, mano. Aí, ó, num barraco. Ô, que se... Eu vou cair. Meu Deus, mano. Cara, vai, mano. Eu quero falar que tá em cima do telhado, mano. Vai simula. Calma, John, 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 John. Lá, lá, na direção do ponto lá, ô, patrão. Lá, lá na ponte. Cairo pra ir no rádio. Mas será que não tá tendo roubo ali, velho? Tá tendo não, só lá, eslá. Ele tava de pinópolis olhando pra nós. Entendi. O policia avisou, ele tem que morrer. Ele tem que morrer, ele tem que morrer. Será que ele... Como é que ele avisou, porra? Eu não faço ideia, né, irmão. Se os caras dão um jeito, né, sei lá. Ai, 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 velho. Puta que pariu. É, então, mano. Deixa eu levar aquele médico em caramba, não. Já era. Tem que avisar o Samu aí, não pode deixar. Já era, já era. Passa a peixeira, passa a peixeira. Pega a peixeira aqui no baú. Pega a peixeira aí. Não, não. Pega a peixeira aí e passa, já, ó. Ninguém mandou, ninguém mandou vir aqui. Vai pra casa do caralho, tiozão. O policial tá querendo vir aqui, mano. O cara ia ficar vivo, tá ligado? Eu fui ficar na casa do PM, velho. Eu vou te tirar foto, pera aí. Já tirei. Não, mas eles estão dentro de uma casa. Estão dentro de uma casa, os caras? Sim, estão dentro de uma casa, tá ligado? Porra, vai dar ruim agora isso aqui. Ah, então é lá, doutor. É porque é essa informação que a gente tava querendo, pô. Tá querendo comprar os remédios. A princípio a gente não tem estoque, então a gente tá... Entendi. Se quiser trazer esse atendimento, pode ir lá, pô. Ah, então muito obrigado, senhoras. Muito obrigado pela ajuda aí, pô. Se eu pode ir lá... Muito obrigado, tem nada aí, não. Muito obrigado aí. Muito obrigado, muito obrigado aí, velho. Tem nada aí, não. Valeu, valeu. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Ué, cadê o rapaz que você vai levar? Não tem rapaz, doutor. Não tem rapaz. Esse cara aí é doido. Entendi, entendi, entendi. Ah, eu sou trouxa do caralho. Mete o pet. E agora? Que culpa, velho. Tem que passar esse cara, vai ter que segurar o copilho aqui. É, é. Pode passar lá. Ele, de alguma forma, avisou os caras. Você é meio idiota. Vou passar, vou passar o cara. Boa, garoto, boa. Vai, dá espaço, dá espaço. É só você continuar pulando assim que você vem, vem. Aí, dá pra ir, dá pra ir agora. Tem ninguém mais não, vai. Primeira visão, tá ligado? Ah, porra. Aí vai tomar um retão, porra. Caralho. Porra, tô falando pra deixar o cara, porra. Caralho, tem que deixar o cara desenvolver a cabeça, porra. Boa, garoto. Boa, isso aí. Porra, parece mula, caralho. Não, não. Vem, pula. Boa, garoto. Isso aí, um dia você vem. Não vai, mano. Não vai. Um dia você vem, um dia você vem. Tá tendo vaga de olheiro? Não. Vaga de olheiro, mano. Nem os olheiros daqui conseguem olhar direito, tem vaga de olheiro não, tipo, porra. Caralho, que bicho burro, mano. Os bichos todos. A polícia tá invadindo a favela aí, ó, fogueteiro. Cadê? Tá, porra. Caralho, que dedo é esse, velho? É, ui. Vai, mano, sobe aí, velho. Vai, mas é pra porra. Bora, 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 bora. Vai, caralho, sobe aí, velho. Vai, legal. Aê, garoto. Boa. Vai, vai, caiu lá embaixo, ó, lá, lá. Caralho, doido. Vai, caiu lá embaixo, velho. Vai, caiu lá embaixo, velho. Caralho, meu rusk. Vem pra esse lado aqui, vem pra esse lado aqui. Porra, velho. Voltou, voltou. Eu consigo voltar, eu consigo voltar. Caralho, velho. Caralho, deixa ele agora, deixa ele tentar aí. Tá que pariu, mano. Vai lá, vai lá. Nossa, velho, vai mexer que ótimo. Última tentativa desse cara, velho. Vai lá, vai lá, negão. Agora, se ele ganha a frente, vamos ver se você consegue. Vem, vem, vem correndo, vem correndo, vem ali bala. Meu Deus, velho. Vai, garoto. Só pular, pô. Tipo Daniel Hipólito, caralho. Isso, mano. Eita. Vai lá, ele vai agarrar com o machado ali na parede. Vai lá, vai. Vai agarrar com o machado, não. Meu Deus, mano. Vai agarrar com o machado. Aê, aleluia. Aleluia. Cadê, cadê? Só vocês que estão aqui. Tem mais alguém na favela? Tem mais alguém? Tem que vir aqui em cima da laia. Se não tiver aqui em cima da laia, vai receber não. Vem logo. Que isso, mano? O cara cai lá embaixo, velho. Tá porra. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Um pior que o outro, mano. Ele acabou de chegar do hospital, velho. Ele caiu em pé, porra. É um cachorro, mano. É, ué. Cara caiu em pé, velho. Deixa ele subir, deixa ele subir. Vai vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ele sabe. Vem, garoto, vem, garoto. É só pular igual um cachorro, porra. Pula igual um cachorro. Vem, 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 vem. Pula igual um cachorro, mano. Aí, ó. É só você chegar ali e pular aí, ó. Mas o cara que é bom, pula. É, o cara que é bom, pula. Exatamente, mano. Vai, vai, vai. Pula. Boa, garota. Aí, é isso aí, boa. Scooby não é do crime, ele não é isso, não. Olha o outro, olha o outro. Meu Deus, mano. Aê. Tô pensando duas vezes em dar o dinheiro. Não sei se vale a pena, mano. Não tava subindo a laje, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Caralho, velho. Muito moleque lixo burro aqui, velho. Só tem mula, mano. Aê. Aleluia. Boa, 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 boa. Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui, velho? Tá faltando alguém aí, mano. Ah, você vai ficar lá, tio. Vai ficar lá. Vai morrer aí, porra. Fica aqui. Fila, 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 fila. Vai, vai, vai. Um atrás do outro. Fila, fila. Exatamente. Aê. Pagamento, pagamento. Ó, vou dar o papo. Vou dar o papo aqui, mano. Valeu, mano. Sincero, mano. Merece quanto? 10 mil cada um? Eu. É 10 mil cada um? É isso mesmo? É 10 mil? 200 mil cada. 200 mil. 200 mil. Você dá pra esse cara, tio? Muito esforço, muito trabalho. Muito esforço, muito trabalho. É. Muito esforço. Eu só vi sua cara agora, tiozão. Eu acho que você tinha que receber menos por causa daquele gol que a gente tem. que a gente tomou. A gente veio no caso de tu ainda. Pensei 50 mil. O que é isso? Me dá aquela MC4 que eu tô com o seu sete. Vou dar um tapa na sua cara, tio. Tranquilão, tranquilão. Vamos definir o valor aqui. Tem 3, 6, 7, que 150 mil, tio? 150 mil, rapaz. Caralho. A meta de vocês era 2,5. Vocês bateram 2,5. Se a meta bateu 2,5, a gente tá em 15 cabeças, não é 15? Acho que é. É 15 cabeças. 15 cabeças. Ah, deixa eu ver quanto que vai dar aqui, mano. Problema na minha cabeça. É, o olheiro nem deveria só olhar, tá ligado? Mas tá de boa, velho. Mas deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, velho. Vai ter aumento esse ano, esse dia, hein. Vai ter aumento, vai ter aumento. Vai ter, vai ser 105 cada, demorou? Tá de sacanagem. Ah, 5 mil, 5 mil de aumento, pô. Ah, sacanagem. Eu quero ver se aí, pá, eu ganha 100 mil, tio. Esse aumento seu aí tá pior que o salário mínimo. Tá, porra. Dei 5 mil a mais, mano. Dá pra você comprar um carro, velho. É, um carro aí. Aê, vou dando um pra cada um aí, mano. Vou passando a conta, tio. Olheiro ganha 10 reais, mano. Já fica esperto. 5, 1, 2, 3, 3, 4. Ainda mais que é um cachorro da ração nessa porra aí, velho. Funcionário do mês, recebe um pouquinho a mais ou não? Tem que dar moral, tem que dar moral com o mundo. Acho que não, né? Acho que não, né? Eu sempre acho que não, tá ligado? Ainda mais, tá ligado? Tem que dar moral, né, pá. Seus amigos tá falando que não, mano. E aí? Tem que dar moral, pô. Tem que dar moral com o cara, pô. 106, 106 é bom. 106, mano. É, isso aí, 106. Qual que é sua conta, irmão? 279. Aí, eu fiz 5k lá na residência, hein. Eu acho que eu mereci uma... Fez 5k... Fez 5k lá na residência e fez gol contra. E aí? Quase que eu dei 600. Pronto, irmão. 106 conta aí, tio. Dá pra comprar coisa pra caralho. Qual que é o seu? Qual? 4. Nunca te vi aqui não, irmão. Como não, padrão? Esse cara aí, você já viu esse cara aí, mano? Esse cara aqui? Não sei não, olha lá. Tem uma tatuagem ali do carrinho, mano. Carros? Dois? Isso aí? É, Hot Wheels. Hot Wheels, pode crer, mano. Hot Wheels. 278, o outro é 279, é isso? É. Você entraram juntinho assim, pô? É, ele entrou na frente. Pode crer, mano. Aí sim, mano. Caralho. Se quiser me dar aquele M4 de sua lança. 7 SIC 500, por quê? Por quê? 500 a mais? Porque ajudou no plano lá do banco, irmão. É, porque eu fiz no plano, né? Pô, aí, ó. Vai falar que não for 500 a mais, é bom, tio. Aí, dá pra comprar um PlayStation, velho. Dá, dá sim. PlayStation 1, né? Dá pra comprar. Qual que é a sua conta? Vem cá, vem cá. Você não te vi aqui durante a semana, não, hein? É. Tá doido? Tá viajando, tá viajando. Tá viajando. Eu vim de 150 reais. Tu é o trouxa que comprou caminhão machucado lá, né? É, eu mesmo. É, não. Pode crer, pode crer, mano. Vai ganhar 100 redondos, tio. É 8, mano. Só porque é trouxa, vai ganhar 100 redondos, vai. Beleza. Vai, tio, vai. E aí, cachorro. Ração? Daqui a pouco eu te dou ração. Fala pra cá, hein? Daqui a pouco eu te dou ração, tio. 41,13 aí. Tem que comprar ração. 41,13. 41,13, né, irmão? É isso aí, irmão. Deixa eu ver aqui com os caras o que você merece. Calma aí. Mereço muito, eu sou mais pobre. O que esse cara merece, cachorro? Dá 50 mil, pô. Ele tá sempre aí. Dá sempre aí, mano. 50 mil merece essa porra aí? Merece, ele tá sempre aí. Pode crer, pode crer. Ele que usa o policial lá nos quintos também, pô. O cara tá olhando. É, o cara é um bom olheiro mesmo. É, olho de cachorro é bom, né, vai? É, então. Pode crer, pode crer. Mas é branco, mas é bom. Exatamente, exatamente. É da autônico, mas é bom. Eita, porra! Chegou no estilo, chegou no estilo. É isso aí, mano. Chegou na hora certa, mano. Qual que é a sua conta aí? Chega aí, a conta, a conta. Chegou aí pra você comprar a ração? Chegou, valeu, valeu. Valeu, mano. Vem cá, vem cá. Aquele cara ali, aquele cara ali, mano. Aquele cara ali. Eu não sei quem era. Aquele cara ali, mano. Aquele cara ali. Vou dar um toque na minha visão. Vocês vão atualizar se tá correto ou não. Até rimou, tá ligado, irmão? Aí, ó. Tá ligado aí, ó. Esse é o cara da rima, mano. Olha a visão. Esse cara, eu vejo ele muito só dentro do carro. É só eu? É. É isso, o tempo pra falar é carro. Tá sempre dentro do carro, né? Tá. E aí? Só dentro do carro, confirmada a história. Confirmada? Mas pegou a info? Pegamos, pegamos a info. Não, ele pegou a info, alguma coisa, com o carro. O que ele fez com o carro, cabelo? Exato, quero saber isso. Exato, é. Além de fuga? Porque é, porque o cara se dá no carro, ele tem que trazer info boa pra nós, porra. Aí, traz a info, traz aí, joga aí. Ah, mas teve aquela parada lá do sequestro, lá daqueles caras lá, o carro tava lá. Entendi. Teve, ajudou no banco. Entendi. E ajudou salvando gente aí de bagulho. Qual bagulho? É, que tava passando mal e tudo, tá ligado? Entendi, isso é tipo um socorrista, tá ligado? Entendi, entendi, isso é o suporte. Ah, vai ali pá, tu tá. Tem esse carrinho. Entendi, entendi, entendi. Tá de boa, tá de boa. Chegou? O que que esse cara tá buzindo? Aê, aê. O que esse cara aí, mano? Porra, hein? Ô, mano. Isso tem que é. Cara chato do caralho, velho. Chega aí. Vai cercar nós, vaza, vaza, vai cercar, vai cercar, vaza. E eu vou ficar dentro de casa. Vamos por baixo, seu barraco, seu barraco. Vem, vem, vem. Pega aí pro GTR aqui, mano. É que eu já dou um caralho. Nossa, a polícia vai vir aqui. Vai ver o patrão do patrão, pô. Tinha uma resenha, vai, 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 vai. Entra aí, entra aí, entra aí. Patrão? Entra aí. Exato, exato. Ele não vai fugir, não, mano? Ué, eles vão ter que entrar na minha casa, tio. Ô, se o cara arromba o barraco, fica como? Eu quero ver como é que eles vão conseguir aqui entrar. Não tem mandado aí? Ah, eu vou sair aí pra pegar a info com o carro aí, pera aí. Cara, eu vi um carro passando devagarzinho embaixo de nós e depois passou um do lado da ponte, velho. Sei lá, sei lá. Certeza que eles vão querer entrar aí, mano. Ô, patrão, se ele não aguenta, se eu atrai, vai aguentar. É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Agora você vai usar o carro, né? Quero ver se eles vão usar esse carro agora pra nós. Pega a info aí. Porra, não fica vendo Chaves aí mesmo, né? Ué, irmão. Caralho, Ionho, velho. Ionho tá paradão, tio. Tá, 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 tá. Pela. Como é que é o Ionho falando pro Chaves, olha lá. Sei lá, mano. Tô vendo teatro no imorul. Ai, que uro. Aí, ó. Vai pegando a visão, ó. Chiquinha. Mano, tem teatro nenhuma aqui não, mano. Mano, eu vi ela passando devagarzinho embaixo, outra em cima. É que, tipo, foi muito fácil. Tipo, um cerquinho, tá ligado? Dá uma zoiada certinha aí. Dá uma zoiada, vai. Ó, eu vou ler o derrinho aqui. Eu vou ler o derrinho aqui. Olha tudo. Eu vou aumentar a televisão aí porque eles estão atrapalhando a gente de ouvir. É, nem um, dois, três. Aí, ó. Nossa, olha que eles estão cantando aí, ó. Pior que é isso mesmo, olha lá. Que bonita a sua roupa. Olha lá, Chiquinha que ela é rolando. Que bonita a sua roupa. Que é isso mesmo, mano. Pode crer, velho. Ela é tudo arrombado. Ela é uma professora. Arrombado. Não vale nenhum centavo. Olha, eu parei de cantar. Isso é o famoso. Tem nada, Chaves. Nada. Nada, nada. Será que dá tempo? A gente tá vendo Chaves aqui, velho. Tem nada mesmo? Tem nada. Dá uma passada por debaixo de nós ali, a gente que a processa ali. Eu tô limpo, eu tô limpo. É que eu tô ganhando de terra, né? É, mas cuidado. Essas baratas não estão aí, Patrão. Ah, mas não tem pessoa que limpa, né, mano? Fazer o quê? Essas baratas aí, Chaves. Pera aí, mano. Vamos dar uma gerada no barato ali. O negócio aí, mano. O negócio é essa pizza do caralho aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Tá lá. Limpa aí, limpa aí, limpa aí. Aí, caralho. Aí, as baratas é resistente, Chaves. Cria do nada, mano. O barata volta, a gente lá não sai. Caralho, não tem só tanta barata. Vocês entraram aqui com barata, porra. Não, mano, a barata tá piorando. Não, vocês entraram com barata aqui, mano. Não tinha tanto assim, não, velho. Não fica lá, velho. Já tem uma ideia de como... O que é que tá dando aí? Vou caçar a barata aqui. Caralho, porra. Vai, 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 vai. Olha o tanto de mosquito, velho. Ixi mesmo que tem no bagulho. Nada, nada, nada. Tá limpo, tá limpo. Vamos sair ele, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Troca de roupa, vamos sair dessa favela. Se quiser, rapazinho, você passa lá na CP e dá uma olhada, né? Bota, bota, bota a moto ali embaixo. Já se vê, eu tava lá, não tava tendo nada, mano. Já vou sair aqui de fininho, tá ligado, velho? Boja Pita tá metendo logo aqui, hein? Quem é aqui, Boja Pita? O policial? Atende o agente de emprego ali, ô, Zé. Porra, de novo esses caras com emprego? Olha só, olha só. Vem comigo, vem comigo. Agorinha pouco, os caras ficam correndo no meio da rua aí, né? Treinando. Essas porra tão fazendo teste aí de pegar a Infra, hein? Cuidado, hein, mano. Eu vou... É, então. É. Eu vou lá na DP lá que eu faço lá. Já volto aí. Ia ter recrutamento da Civil quando eu tava lá. Tinha um cara mascarado, todo eu igual. Chegou, chegou, chegou. Eu vou aí, eu vou aí, o cara aí. Se tem recrutamento da Civil, eu tô pegando o Infra, hein, mano. Só faz o seguinte, faz o seguinte pra mim. Qualquer um que vem, olheiro, pedir Infra, não mostra arma nem nada. Só fala assim, ó, não tem trabalho, mano. Só tem um bar ali que não tá desativado. Acabou. Aqui, né, agência de emprego, porra. Ó, tem uma viatura da Thor. Na praça, aqui na Civil tem uma viatura e vários carros aqui. É, olha lá, aí tem um caminhão. É, isso aí sim, é, é, eles tão pegando o Infra, com certeza, mano. Vai rolando alguma coisa, mano. E um deles era moreninho, que o cara amoscou, mostrou o rosto. Só que eu fiz que ir a foto. Caralho, isso aí faz certinho. Tem uma viatura, tá indo em direção aí. Me dá uma esvaiada. É, eu vou passar direto. Aí, ó, eles ali, você viu? Ah, Douglas, tem uma viatura agora. Sim, sim, tem que botar com a passagem. Bota com a faceta. É, por isso. Tem uma da só. Aí, aí. Bota as duas, né? Nós vamos tomar uma abordada aqui, talvez. Estão indo... Realmente, vai dar uma enquadrada aí, né? Ele tá foda, irmão. Eu vou seguir esse vício daí, pra ver se ele tá passando bagulho lá. Ixi, enquadra aí, ó. Isso aí, ó. É, segura a gente que ele tá aqui, ó, pai. Tranquilo. Ele vem de madrugada também. Ele vem de madrugada também? É, então... Veia. Tirar o capacete, ó. Acho que ele vem de madrugada. Pode tirar lá na calçada. É, eu vi aqui. Pode ir lá. Pode ir lá. Vamos lá. Você não tem alguma coisa de legal aí? Não, senhor, não, senhor. Pode tirar o capacete. Posso tá te entrevistando aqui? Pode, sim, senhor. Deixa eu explicar logo aqui a situação, doutor. Eu tô com medo de ficar andando muito. E eu contratei esse rapaz aí como segurança, entendeu? O senhor sabe, eu sou o dono aqui da loja aqui da frente aqui. Ah, enfim. Exatamente. Eu já falei com a sua equipe, eu tô sem roubar toda hora. Então eu tô andando disfarçadão aí com segurança que ele não tá dando, entendeu? Ah, sim. Pode tirar o seguinte, para a gente entrar no vídeo também. Sim, senhor, sim, senhor. Eu aparei até há pouco tempo ali, o pessoal, não sei, um carrinho mais branco do que esse aí. Toda hora estão roubando minha loja ali, pô. Aí tá difícil. Qual é o modelo do Vê? Entendeu? Ah, não, da polícia é um carro mais branquinho, meio xadrezado. Não sei qual que é a... Ô, Vê, você tá falando comigo ou com algum... Consulta o terceiro ou o sexto etapa. Positivo. Tá falando, doutor, o que que é? Já foi preso aí alguma vez? Não, senhor, não, senhor. Já foi encaminhado alguma vez aí para a delegacia por algum motivo aí? Já, já, já fui encaminhado, já. Mas aí eu paguei lá e saí. Você sabe se tem alguma coisa aí no seu nome? Como assim, coisa? Algum processo em aberto no seu nome? Não, não, não. Muito pelo contrário, eu tô... Um processo abrindo pra pegar porte, né? Porque eu tô sendo assaltado toda hora aí. Tranquilo, sem problemas. Você é um trouxa do cara, você tá achando que eu vou pegar alguma coisa aí? A morte é sua ou é do... Não, a morte é dele, a morte é dele. Ah, tranquilo. Pode ser que tá me passando aqui o seu RG, só pra mim tá conferindo aqui? Sim, senhor, toma aí. Tá de boa, tá de boa, tia, só. É, vou ter que dar os migué, mano. Falei que essa polícia tava metendo louco por aí, tio. Não dá pra cá do caralho que vai pegar aí, tio. Tá new aí, tio. Tá new. Pode estar liberando aí. Tá liberando aí. Como eu falei pra equipe ali, doutor, tipo assim, eu contrato, contrato de segurança, mas não tá adiantando, velho. Tem alguma ideia? Vocês têm alguma ideia pra falar isso? Que é toda hora que tão roubando ali, doutor. Então, o mais aconselhável é você sempre tá abrindo um registro aí. É que, meus funcionários, sempre quando é roubado, eu falo pra eles irem direto pra polícia. Então, deve ter muita coisa lá. Sim, sim. É porque assim, o que a gente mais pega aí na rua, os bandidos que são passados as características pra gente, entendeu? Entendi. É que, tipo, é titã, aquelas matas, todo mundo quase tem por aí, pô. Como é que eu vou fazer? Sim, mas aí já facilita. Você fala, pô, algumas vezes... É, a última vez ali foi o cara com duas titãs. Duas titãs foi lá roubar. Então. Aí abriu uma denúncia aí, ó, no 190 com essa característica. Sim, sou trouxa do cara. Só tô te enrolando, vai, seu cabaço. Pode ir, doutor. Eu vou ver isso aí, doutor, vou ver. Pronto, dispõe da força tática aí. Tranquilo, muito obrigado, doutores. Claro, até um bom dia. Senhores, abordagem de rotina aí? Sim, sim, sim. Tranquilo. Se tiver alguma coisa aí, dispõe da força tática. Nada, muito obrigado, doutor. Bom trabalho. Tá bom, tá bom. Só faltava essa. É, sabe, mas ele está muito querendo entrar ali, você tá ligado, né? É, ele está vindo pra lá. Fala no rádio, esses caras aí que... Acho que aquele Portuga meteu algum louco, hein, mano? Que a gente passou aí. Deu mesmo. Deu mesmo. Mano, você encontra nesse lugar aqui, tá? Ele meteu um loucaço de nós. Olha o tanto de carro preto cabuloso, velho, passando nessa cidade. Fica esperto aí, mano. Que essa polícia tá metendo um louco por aí, hein, mano. Tá querendo entrar aí, eu acho. Por causa daquele cara que a gente matou o policial. Porrada de viatura na cidade. Fimentado, né, mano? Caralho. Ai, eu vou atravessar o bagulho, foda-se. Meu Deus, aí você meteu o louco na frente da polícia. Olha o rapaz escondendo deles ali. Olha a metireita nossa aqui, ó. Olha, a polícia não tá vendo não, mano. A polícia não tá vendo. Ah, o cara correndo, lá, lá, lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puzina, puzina. É complicado, velho. O polícia, o polícia. Policial. O rapaz entrou uma beca ali e escondeu de vocês aqui, ó. Ali, ó. Ali, 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 ó. Naquela garagem. Escondeu aí, escondeu aí. Escondeu de vocês. Dentro daquela garagem ali, doutor. Quatro carros da Civil, indo lá pra baixo. Três, três Civil tá indo lá pra favela de baixo, eu acho, velho. Eu acho que tá indo ali. A gente vai pegar a info, calma. Vai devagar, vai devagar, vem devagarzinho. Pode devagar. Acabei de sair de lá. Não, não, estão indo lá pra baixo, lá, lá embaixo na VK, eu acho, o Civil. Tem três carrão. Tá saindo lotado. Nos alemão aqui, tem só um lotado. Tem uma coisa aqui, mano? Então, velho, eu tô tentando descobrir essas infos, pô. Mano, a polícia de novo, velho. Imagina a gente descobre. Fica rodeando aqui não, senão vai querer parar de novo. Vambora. Meu Deus, porra. Caralho, velho. É nitro, caralho. Que isso, velho. Falou pra ir nós dois. Porra, é pra ir, mas é pra dar fuga, cara. Tá na bota. Tá, não. Tá, não. Paz, não trouxe com o carro dele aqui na da fuga. Opa, tranquilo aí, irmão. Os caras já vão entender, né, que a gente já sabe. Tá de boa, irmão? Tá tranquilo? O Zande, ajudei o telefone, ligar pra alguém. Cuidado que um cara deles é moraninho. Esse cara tava treinando pra polícia, guys. Você lembra do vídeo ontem? Os caras correndo, era esse aqui, ó. Oi, irmão. Oi, irmão. Você tá ouvindo nós, não, velho? Você tá que foi pra ilha, se não? Não tô afirada, não, mano. É o quê? O quê? O que você não é que tá falando, velho? Sei lá, velho. É eles, eu sei a certeza. Exatamente. Ele tá achando que vai roubar ele, calma. Tira a foto da cara dele. Ninguém tá querendo te roubar, não, porra. Quero saber que você tá parado aí, tio. Olha lá, rapaziada. Pra quem fica aí, eu vou ali. Tá bom, tá metendo louco. Tá de boa, então, irmão. Falou, Gil. Ó, vai lá, vai lá. Valeu. Pegou, pegou, pegou? É, peguei, mano. Certeza, eles estavam correndo naquela hora. Ô, puta porra, velho. Caralho, velho, foi morto. O cara não vai sair dali, mano. Aquele carro vai quebrar, mano. Pera um pouquinho, pera um pouquinho aqui. Para aqui, para aqui. Aquele carro não vai conseguir andar mais, mano. Ele vai quebrar. Fica parado. Para, para, para. Deixa ele morrer, deixa o carro morrer, calma. Ele vai morrer na subida. Vai morrer agora o carro dele, ó, 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 ó. Ó, fica parado, fica parado. Aí, eu vou parar. Deixa, deixa. Aí, ó, ó. Vai morrer, ó, ó, ó. Morreu o carro. Morreu o carro. Vamos ver ele descer, vamos ver ele descer. Ah, cara, já era. Já voltou, voltou de ré. Tá voltando de ré o carro lá. Não voltou de ré. Quebrou o carro do cara, velho. Quebrou o carro do cara, velho. Olha lá, ele não tá conseguindo, não, velho. Olha lá, pegou o impulso. Tá pouquinho, tá pouquinho, velho. Você vai conseguir, caralho. Vai, vai, vai. A gente bota a fé. O carro do cara morreu, mano. Tá vindo de balazinho, ó, ó. Tá vindo de balazinho, velho, velho. Vai tá atirando, vai tá saindo. Caralho, irmão. Foi mal aí, mano. Cuidado, irmão. Você fica fazendo as coisas. Foi mal aí, velho. Que isso? Tá bem aí. Já morreu, eu acho o carro dele. Morreu, irmão? Acho que deu ruim aí. Pera aí que vai chamar o mecânico. Calma aí, calma aí. Vamos lá chamar o mecânico. Caralho. Vamos lá chamar o mecânico. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá chamar o mecânico pra você, irmão. Calma aí, irmão. Calma aí. Calma aí. Vai chamar o cara. Vamos lá ali, velho. Perteu louco, velho. Você viu que passa um... Eu, mano, que perda praia. Porra, tá flutuando pro carro, caralho. É, mas eu passei a 200 só. Gás, a gente se perdeu naquela civil, velho. Vou dar um corte e a gente vai fazer outra coisa, mas já volto. Ô, doutor, tranquilo, doutor? Ô, doutor, não escutei. Doutor. Fala aí. Então, eu sou doutor trouxa do caralho. Então, essa menina tava ali em cima, ali, tá ligado? Tava lá em cima, lá. Aí, quando eu vi, ela tava aqui embaixo. Não, doutor, foi... Você acha que se uma pessoa descesse a escada e que deitasse aqui, era... Precisava chamar o Samu? Ou ela caiu lá de cima? Ela tá ligada pra me prevenir. Ela caiu lá de cima. Caiu lá de cima, doutor. Todo mundo sabe, entendeu? Caiu lá de cima, doutor. Foi lá de cima, doutor. Ela caiu, se machucou. E tá aí, ó. Tá me tendo doido aí, ó. Tem que levar, fazer exame. Tem isso tudo aí, doutor. Tira a jaqueta aí. É, não, não. Não é assim não, você é trouxa. Não, doutor. Porra. Não, não, não. Leva lá pro hospital, caralho. Que tirar a jaqueta o caralho, moleque? Não, não. Tira na ambulância agora. Ela vai... Ela vai com essa jaqueta aí. Vai logo, seu trouxa. Leva logo, caralho. Ai, 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 ai. É o quê? Ai, é o quê? Já que você... Só que você dá de Samu aí, eu te jogo da laje, caralho. Coitado. Coitado do quê, tio? Coitado do quê, caralho? Vai, tio, pega... Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Bicho trouxa. Você vai ter que voltar aqui, filho. Não esquece, você vai ter que voltar aqui não, irmão. Você vai ter que voltar aqui, seu trouxa. Vai nessa, vai. Nossa, tá ferrado, tio. Me botar um pé aqui, vou dar uma porrada nele, velho. Cadê meu óculos? Você pegou meu óculos, ladrão? Eu não roubo, não. Rouba, não. O bandido. Cadê meu óculos, velho? Nossa, quando eu ver aquele trouxa de novo, ele vai tomar um retão. Você tá ligado, né, tio? E o Flamengo? Ah, vem cá. Dá um mochilinho, dá um mochilinho. Quem é tu? Quem é tu? WL na voz aqui. Quem é tu, tio? WL aqui. Quem é essa porra aí, irmão? É um piado qualquer aí, daí de cima. Pode crer, pode crer. Quando tiver aqui, mano, tira o capacete, tá ligado, velho? Tô querendo tirar, né, mano? Preciso de mochila. Porra, quer tirar, caralho? Deixa eu tirar pra você, porra. Aí, ó. Porra. Pronto, porra. Aí, ó. Tem mão pra quê, cara? Tô com luva, caralho. Toda tecnologia avançada, irmão. Pode crer, irmão. Bando de trouxa do caralho. Guys, guys, é o seguinte, ó. Eu tô bem aqui. Eu tô com roupa diferente. Tá vendo essa loja aqui, ó? Os caras vão roubar ali, mano. Eu não confio na bala desses trouxas ainda. O que que eu vou fazer? Vou ficar lá de cima olhando essa parada, mano. Vai três. Vai o russo. Vai mais dois trouxas. Dependendo. Se a situação for top, na próxima eu tô dentro. Se a situação for uma porcaria, eu tô fora. Eu tenho que esconder a minha moto, tá ligado, velho? Vou esconder a minha moto. Calma, calma. Vou esconder a minha moto bem aqui, ó. Vou esconder aqui, ó. Não pode ficar perto de nada, tá ligado, a moto, mano? Qualquer coisa ela foi roubada, tá ligado? Vou deixar ela aberta. Por que que eu vou deixar ela aberta, mano? Porque se alguém quiser roubar, tá ligado, velho? Eu, opa, fui roubado, tá ligado, mano? Aqui é areia, velho. Eu não consigo correr. Ai, alguém tá me ligando, mano. Quem tá me ligando, tio? É o Playboy. Ó, vou ligar pra ele. Deixa eu ver se ele vai atender. Esse telefone de bosta não funciona, mano. Alô? Pô, mano, eu tô com a info aí, tá ligado? O info? Info eu vou dar no seu olho, que o céu te vê, fi. Fica nessa aí. Eu tô trabalhando aqui no hospital, aqui, pra limpar meu nome. Sei. E eu tô trabalhando com o cara lá da pele, cara. Lá da pele? É, falou que ele é lá de cima. Porque ele tá limpando a ficha, o nome dele também. Ah, pode crer, pode crer. Dá pra fazer a boa, não? Dá, tem que pegar esse cara, pô. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ele tá aí agora? Agora ele não tá. Ele falou que tá entrando aí daqui a pouco. Entendi, entendi. Ou seja, já era. Ele não vai aparecer mais aí, né? Então tá de boa e tal. Valeu, valeu aí. Você, pum, pra caralho. É, 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 é. Caralho. Eu vou descontrolar o socão que você me deu, pô. Socão? Se eu te pegar, irmão, eu vou te rebocar no canto. Você vai ver, fi. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí, tio. Eu tô botando a UFC. Você vai ver como é que é a minha mão, filho, na sua cara. Você vai ver, irmão. É, nada que isso. Acho que quando você tá de SAMU, você acha o quê, tio? É, nada que isso. Eu reboco você e o dono do SAMU, velho. Não, porque isso é agressividade. É, né, tio? Agressividade, pode crer. Eu tinha que pegar o rosto, tirei o cabelo. É, 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 sim, é, sim. Esses caras é foda, pô. Esses caras é foda. Depois nós pegamos esses caras aí. Pega esses caras aí. Pode crer, então. É, nós, é, nós. Você tem a única chance de você não tomar um soco é a gente pegar esse cara, irmão. Demorou, então. Você vai ter que dar o seu jeito pra levar esse cara lá dentro, irmão. Ah, pode crer, então, mano. Demorou, então, mano. Mas se eu te pegar, eu vou te dar um retom no seu olho antes, fi. Ah, coitado. Fica esperto, então. Fica esperto, então, uma parada pra você deitando a sua ação, então, seu trouxa do caralho. É, bora ver. Demorou, então, demorou, então. Calma aí. Primeira vez esse telefone funciona na vida, mano. Depois de um milhão de anos. Já tá funcionando toda vez, pô. Tá o caralho, você tá ligando nada de chegar aqui, seu trouxa. Ah, você não tá escutando o barulho, você tem que alterar o som aí, pô. Ah, alterar o som do caralho, pô. Alterar o som do caralho. Mas aí o som tá funcionando o seu telefone aí. Ah, seu meu caralho, eu tô te pegando um retom no seu olho, seu trouxa. Bom, desliguei na cara. Que porra de som que eu tenho que alterar, mano? Não, foi alemão. Acho que é, negócio de toque? Será que é isso? Deve ser esse aqui, então, tem que deixar. É o seguinte, eu tô de olho aqui no barzinho aqui que vocês vão fazer a parada. É... Sempre entrega ali umas paradas, né? Uns gás. Acabei de ver um cara saindo gás ali. Ah, excelente. É, então, então, tipo assim. Se quiser botar uma roupinha de gás, sei lá. Não, não, bota a roupa que quiser aí e se vira, tio. Lembre-se que eu estou de olho, mano. E tipo assim, se sair vivo tem bônus, velho. É o quê? Que por uma aí? Cadê? É, isso aí é com outras pessoas aí, tio. Se vira aí onde vocês estão aí, tio. Eu tô longe, eu tô longe. Mas tô de olho. E vai começar, e vai começar. Chegou uns trouxas lá, lá. Mano, isso vai dar ruim, velho. Isso vai dar ruim demais. Os caras já chegou, já foi lá por trás. E sem quem tá pela frente, que aí por trás não tem porta. Então, ó, vocês vão ver eles correndo, igual uns cabaços. Cadê, cadê? Vai, tiozão. Vai, tiozão. Ah, eu quero ver, mano. Agora é a hora do teste, mano. A gente já treinou um monte de coisa, tá ligado? Agora eu quero ver eles roubando esse barzinho que eu nunca vi alguém roubava, tá ligado? Vai, tio, vai. Cadê esses caras, mano? Vai entrar, não? Pô, seu lázinho aqui é muito ruim, velho, tá ligado? Vai, enfim, já foi. Vocês tão rezando aí, mano? Né, porque a gente não sabe se a gente vai sobreviver, né, mano? Entendi, entendi, entendi. Vamos olhar vocês, eu sei o que chega aí. Mas quando eu começar a parar, você dá um toque. Uma discoteca, gente. Meu Deus do céu, ó. Tá de sacanagem, velho. É, mano, tá vazio. Mas é pouco, pô. Mas é pouco. Não vou esperar aqui. É pouco, é pouco, é pouco. É pouco, então vou esperar, então. Se é pouco, é pouco, tio. Iniciou, iniciou. Vambora, vou olhar, tio. Iniciou o roubo. A polícia tinha acabado de passar aqui, mano. Tinha acabado de passar, velho. Vou ficar só olhando, tá ligado, velho? Qualquer coisa, mano. Eu tô aqui porque eu tava passando de moto e vi um monte de cara entrando ali e lendo coisa e sabia que ia dar ruim, filho. Só tô fitando, tá ligado? Só tô fitando, mas é impossível de me ver daqui, mano. Olha a distância que eu tô, velho. Caralho, as policiais rodoviários vão ficar doidos porque eles tavam bem aqui, velho. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver chegando. Mano, a chance disso aqui, ó, vai agora nos comentários. Vai dar ruim, sim ou não? Só comenta sim se você acha que vai dar ruim e não se você acha que não. Antes de ver, porra. Antes de ver. E não vê os comentários de trouxa dando spoiler, não. Só vai ali, desce um pouquinho aquele campinho que dá pra você digitar, bota sim ou não e dá um ok. Só pra ver o final, o que você acha, mano. Porque a minha intenção aqui é mostrar pra vocês como que eles são um bando de trouxa, tá ligado, velho? É um bando de trouxa, ó. Fica vendo, ó. Chegou, 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 chegou. Tem mais, tem mais um pra trás? Não, só aquela ali, né? Eita, porra, chegou, tio. Eita, já desembarcou. Já desembarcou. Outra viatura. Eita, tá meio ruim de ver os caras, hein, mano. Tá invisível, velho. Ah, qual é? Essa distância tá invisível. Vou ter que chegar mais perto, velho. Não, não, já tá lá na porta, já, mano. Oxi. Não, não. Deixa eu ver se é só aquele cara que tá invisível. Ih, mano. Não, não, não. Calma, calma, calma. Ela tem que mudar a posição, tio. Calma, calma, calma. Como é que a gente vai fazer pra ver aqui, mano? Puta que pariu, velho. Como é que eu faço pra ir lá? Ai, caralho. Eu vou cair, porra. Não, velho. Calma. Como é que eu faço pra ver melhor, velho? Ah, eu não quero tomar tiro. Ela chegou. Três viaturas, mano. Três viaturas. Como é que eu vou ver, porra? Eu não consigo ver, mano. Tem muita viatura, velho. Esse lugar eu achei que era o melhor que tinha, velho. Quatro viaturas. Nossa, chegou outro carro, velho. Que isso, mano. Aí tá me quebrando. Como é que eu vou assistir isso? Eu tô com medo de vir uma viatura por trás e me ver, mano. Ah, mas eu vou ver daquele jeito que tava mesmo, guys. Não tenho o que fazer, não, mano. Vai ser do jeito que tava mesmo, tio. Vambora. Não tenho o que fazer, mano. Vamos dar uma olhada. A gente vê alguma coisa, mano. Ih, aquela viatura que eu nunca vi na minha vida, mano. Olha o tanto de carro, velho. Tá porra. Olha ali, mano. Nossa, dá muito jeito de alguém me ver aqui, mano. Aqueles caras dentro de carro, olhando de máscara. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Mano, eu vou tentar mudar, calma. Aqueles caras podem tentar me ver daqui, tá ligado, velho? Eu vou tentar mudar de lugar. Calma, calma, calma. Ah, qualquer coisa eu tô andando por aí, tio. Eu vou cair! Ai, 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 ai. Caralho. Vou pegar minha moto. Vou pegar minha moto. Calma. Calma, calma, calma. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Cadê minha moto? Cadê minha moto? Eu tenho que vir por aqui, ó. Tenho que vir por aqui, pá. Vou pegar minha moto e ninguém vê nada, tá ligado? Minha moto tá onde, mano? Que eu esqueci onde que eu coloquei. Tá aqui, não tá, minha moto? Olha ali, olha ali, olha ali. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Mano, dá tempo, tá ligado? Dá tempo. Calma, calma. Não fica... Fica louco não, tio. Dá tempo de ver, mano. Ó, tá bem aqui, ó. Dá pra ver por aqui, eu acho. Cadê, cadê? Ih, a polícia lá, mano. Ih, mano. É muita polícia, velho. Ih, será que foi embora, mano? As polícias? Parece que sim. Meu Deus do céu. Fica no meio da moita. Meio da moita, meio da moita, meio da moita. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se daqui dá pra ver. Porra, ainda não dá, mano. Que isso? Onde que a gente tem que ir pra ver isso aqui, velho? Porra, daqui a pouco acaba e eu não consigo ver nada, mano. Que desgrama, eu sou muito burro, mano. Eu não sabia dessa porra de distância, tá ligado, velho? Meu Deus do céu, que merda que eu fiz. Bota isso aqui, velho. Cadê? Cadê minha moto? Cadê minha moto? Vai, pega a moto. Calma, calma. Eu tenho plano, velho. Eu tenho planos. Planos eu tenho, tá ligado, tio? Planos eu tenho, mano. Planos eu tenho, tio. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, tio. Planos eu tenho, mano. Eu tenho planos, tio. Eu tenho planos, velho. De boa, de boa. Pode falar, pode falar. Ó, aqui já dá pra ver, mano. Calma, calma, calma. Olha lá, aqui dá pra ver, eu acho, hein, mano. Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Acho que aqui dá pra ver, mano. Deixa eu ver. Se já te ajuda o caralho, tio. Ah, analisar, 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 analisar. Agora eu consigo ver. Agora sim, mano. Olha lá, falei, mano. Porra, eu tenho um plano, caralho. Agora eu tô vendo. Tá meio ruim de ver. Não dá pra ver, velho. Você é cego, trouxa do caralho. Olha lá, olha lá. Tô vendo, ó. Fica esperto. Eles tão negociando como é que eles vão invadir. Ó, já sabe, já sabe. Ih, caralho. Vai dar ruim aquilo ali, velho. Tá ruim de ver? Tá ruim, tá ligado? Tem um cara lá em cima. Vocês tão vendo só a arma. Mas tem um cara. Eu não posso passar cal nenhuma, tá ligado? Pros caras que tão lá dentro. A vida é real? Daria. Mas aqui é um jogo meio vida real, né? Não é totalmente RP. É roleplayzão full, tá ligado? Aquele que é, tá ligado? Aquele nível. Eu tô com medo daquele carro ter me visto, tá ligado? Eu já vou ficar bem escondidinho aqui, né, mano? Acho que aqui nesse mato aqui é uma delícia, mano. Esse mato aqui é top, velho. Esse é o mato, caralho. Esse aqui é o mato. Mesmo assim eu tô longe ainda, velho. Ah, guys, esse aqui é meu limite, mano. Eu não tenho o que fazer, mano. Senão eu vou botar em risco, velho. Eu não tenho como eu chegar mais perto, velho. Senão eu vou... Polícia, ó, policial. Eu sou o cameraman aí que posso filmar aí vocês. Não, não é assim ainda, velho. Ó, a bala tá comendo. Eita, porra. Nem mim não, né? Nossa, ele tá metendo bala nas moitas, nas moitas. Sai daqui, vaza daqui, vaza daqui. Ele tá metendo bala nas moitas, velho. Filha da mãe, velho. É trouxa esse policial, hein, velho. Pega a motinha aqui e vaza, tio. Valeu, falou e fui, mano. Apaguei a luz. Tranquilão, tranquilão, mano. Eu vi um carro da polícia lá e vazei, tio. Voltei pra cá, mano. Não tem como ver. Ó, tem um policial lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo um. Tô vendo um pelo menos, ó. Eles já mataram um policial, guys. Enquanto eu tava trocando de local, mano. Eles mataram um, ó. Tem dois caras ali, cê viu, né? Deu pra ver dois caras aqui na esquerda, mano. Ó, ó. Aqui ele não acerta a nós, tá ligado? Tá muito longe e a gente nem tá participando da parada, tio. Muito longe. Ó o cara ali, o cara ali. O policial ali, só olhando, pá. E do nada fica invisível. Agora fica invisível. Olha o troço idiota, mano. Porra de campo de visão do caralho, mano. Que eles botam, velho. Não dá pra ver os caras, velho. Ih, deu ruim. A civil chegou é porque acabou. Meu Deus, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Polícia civil chegou, deu ruim. Vambora, vambora. Eu tenho certeza, mano. Polícia civil chegou, deu ruim. Vambora, vambora. Bota o chapéu, bota, bota o capacete, capacete, capacete. Vambora daqui, vambora daqui. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. Safe, safe, safe. Meu amigo do céu. Foram todo mundo pego, tio. Todo mundo foi pego, mano. Vambora, 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 vambora. É coisa que a gente tá indo lá pro norte. Vambora, vambora. Lá pra minha empresa. Ah, caralho, velho. Meu Deus do céu, mano. Putz, que isso, moleque, que lixo, velho. Ah, deixa comigo. Eu vou ganhar isso aqui. Caralho, velho. Vambora, vambora. Vamos virar aqui, tranquilão, pá. Tô safe, tio. Dá bem que eu não fui nessa aí rascada, irmão. Tá vendo aí as enrascadas da via? Dê se eu tô ali agora. Polícia vai, chega lá, me prende. E aí, mano? E aí, tio? Solta a favela. E aí? Minha empresa, velho. É, tio, é ruim. Mete o pé, tio. Deixa esses trouxas do caralho fazer isso, velho. Vambora. Vou dar um corte aqui e já volto, mano. Ah, não é por nada não, hein, mano. Mas olha isso aqui, irmão. Você sai de casa. Já pega esse naipe, tio. Não, mano. Tira a foto, vai. Pode tirar a foto, vai. Vou ficar até de boa aqui pra você. Vai, tiozão. Casa 33, irmão. Aston Martin na traseira, tá ligado, tio? Olha isso aqui. Olha esse cabelo, essa roupa. Tá me tirando. Caralho, tiozão. Olha isso daqui, velho. Mano, que carro do caralho isso aqui, tio. Na moral, velho. Aqui é pra poucos, hein, mano. Isso aqui é pra poucos, tio. Isso aqui é pra poucos, tá ligado, mano? Aí, ó. Pega a fita. Ele tá tirando a foto também, que eu não sou palhaço ou trouxa. Vambora. A parada é o seguinte. O advogado já entrou lá com o processo pra me tirar o porte. E eu vou lá agora na delegacia, mano. Vamos ver se o delegado tá lá, né? Que aparentemente o delegado não trabalha, tá ligado? Então vambora lá, tio. Vou lá na delegacia agora, mano. Bora. Cheguei, cheguei, cheguei. Aqui chegando. Já tem um disfarçadinho ali, tá ligado? Mascarado, pá. Nós não andamos amascarado, não, porra. Aqui a parada é sinistra mesmo, tio. E aquele cara de cabelão vermelho ali, que eu tô ligado lá da favela, hein, mano. Tá metendo louco, hein, tio. Olho vermelho do caralho, pode crer. Olho vermelho, fica fitando tudo. Vamos ver aqui. Correto, correto. O delegado tá aí, delegado? Só um instante, tá, doutor? Não, o delegado não se encontra no momento. Ele deu uma saída aí com a via toda. Pô, aí tá difícil, velho. Ele demora muito? Eu posso estar perguntando a ele aqui. Só um instante. Sim, sim. É pra tirar um porte aí. Porra, que idiota do caralho, porra. Não tem elegância essas porcaria aqui, velho. Opa! E aí, rapaz? Ah, é. Robin, daí. Caralho, que tanto cara é esse, velho? Rapaz, esse delegado aí tá osso, hein. Tá osso? Nunca vi esses delegados aqui, porra. Então, todo mundo atrás dele nunca tá aqui, porra. É, mano. O cara ali tá cruzando. Olho de drogado do caralho, porra. É, muita maconha, né, cara? Tá parecendo paisana, né, não, velho? Então, ele fica igual um assaltante de banco aqui dentro e a polícia não fala nada, né, mano? Então, pra mim, já tá lá, ele tá cara, velho. Ah, mas a polícia não tá aqui nem assaltando de banco também, tá de mato, velho? É, só se ele vai assaltar de tri aqui, né, não tá sabendo. Exatamente, deve ser idiota ele, ó. Mas vazou. É, mas se a polícia civil fica de máscara também, então, teoricamente, o delegado pode também, né, porra. Não, porque a civil tá superior a nós, tá ligado? Porque eles são maioral, porra. Pô, mas e se eles são civil, nós somos civil também, como é que faz, porra? É, então, exatamente. Ah, mano. Eles são civil de elite, porra. Todo mundo é igual, todo mundo, né? Ah, é porque nós é civil ralé, né, mano? Exato, a gente já nasce civil, é um trouxa, tá ligado? Agora eles são civil 2.0, porra. Roubou. E o cara não passou a informação se o delegado vai vir, né? É, ele falou que ia tacar um rádio no delegado, mano. Coitado, né? Se o delegado vai machucar, mano. Olha, cara, se eu dar um corte aqui, já volta, mano. Pô, de trouxa do caralho. Pelo cabelo aí, mano. Tiju na água de salsicha isso aí, né? Não, já nasce cabelo assim, porque a boniteza vende quem é bonito, porra. Caralho, é de nascença, porra. Sou ruivo, caralho. Isso aí você tiju com água de salsicha, velho. Sou ruivo, porra. Entrou no guarda-roupa da mãe dele e saiu com as suas roupas, hein? Ah, sim, é que ele foi o cara do delegado, não dá pra dizer o que é, pô. Caralho, o cara ali de parte de facção, é ele que é o delegado, não dá pra dizer, né? É, então. Vou pro delegado. Tá, porra. Tá, chegou com gasolina, velho. Tá, mas é fila, né? Porque eu cheguei primeiro, tá, 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 parado. De positivo, vai lá, não vou na frente, não. De boa. É que dinheiro é tempo, tá, ligado, velho. Ficar muito tempo aqui perde grana, pô. Primeiro o senhor aqui, de terno. Sim, senhor, sim, senhor. É aqui, ó, na sala do delegado. Parreto. Vambora, vambora, mano. Vamos tirar essa porra dessa bostazinha aqui. Sim, senhor, sim, senhor. Tira o álcool, por gentileza. Claro. Pra superar só habilitar a sua identificação. Vai, tio. Tira aí, vai. Seu tonhão da silva. Sim, senhor. Tira a foto logo, seu trouxa do caralho. Eu vou ficar olhando pro lado e pro outro. Vai tirar foto da minha frente, não, aí. Olha pro lado, olha pro outro, seu trouxa, vai. Verificar a papelada aqui da seu tonhão. Sim, senhor, sim, senhor. Ó, advogado falou que tinha despachado lá. Sim, sim, vou dar uma versão verificada aqui. Sim, sim, vai, tiozão, vai, tiozão. Quero pegar uma arma na mão logo, tio. Seu trouxa do caralho. Vai logo, irmão. Procedimento lá no hospital? Não, ele falou que era pra vir direto pra cá pra falar com o senhor. Ah, então. Então o senhor não fez o procedimento. Sim, o senhor fez a parte jurídica com o advogado. Sim, sim. Então, aí a parte jurídica tá pronta. Agora tem a parte do hospital. O senhor tem que ir ao hospital. Ah, tem que fazer o hospital. Marcar um psicotécnico com o diretor do hospital. Olha isso, mano. Aí depois que esse psicotécnico estiver pronto, ele me manda por e-mail aqui a sua gratidão. Aí o senhor vem aqui pegar a sua arma. Ah, tá. Então ele mandou a ordem errada pra mim, né? É, não. A última aqui é nossa, porque aí a gente vai em uma munition dessa, se eu der alguns disparos lá. Sim, sim. Aí eu entrego a sua arma com as suas munições. Ah, tranquilo, doutor. Muito obrigado, hein. Nada. Valeu, vai dar bom trabalho, hein. Olha aí o corujão do caralho. Olho vermelho. Mano de vagabundo, velho. Ô, doutor, ô, doutor. Deixa eu te perguntar. Ô, ô, ô. O chefe do senhor tá lá no hospital? Tá. Poxa, o senhor... Ele tá fazendo o quê? Uma entrevista com o rapaz. Mas ele vai acabar a entrevista, né, em algum momento. Vai, vai. Então eu vou lá, então. Vou lá, então. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Aleluia. O cara tá aí, o cara tá aí. Vamos adiantar isso logo, mano. Vamos adiantar isso logo, tio. Aquele cara vai tomar um retão ainda. Você tá ligado que... Tá ligado que ele vai tomar um retão, né, mano? Você acha que eu esqueci? Eu não vou dar um retão dentro do DHC, não sou idiota, mano. Bora lá, vambora lá no hospital. Caralho, esse carro é muito doido, tio. Quem fala que esse carro é lixo, mano? Vai tomar banso o trouxa do cara. Olha esse carro, mano. Olha isso aqui, mano. Olha essa velocidade, velho. Olha essa rigidez, mano. Essa belezura aqui. Vambora, vambora. Vou falar com esse trouxa, esse policial aí logo, mano. Policial desse médico aí, velho. É, vai ter que tirar o poste no próximo vídeo, hein. Porque esse aqui já tá ficando grande, tá ligado, né? Opa, doutor. Tudo bem? O chefe do seu tá por aí? Tá aqui na recepção, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá com vontade. Opa, doutor. Boa tarde, boa noite. Opa, boa noite. Então, doutor, é que eu tinha que fazer um psicotécnico aqui, doutor. Então, podemos fazer. Podemos fazer por agora, doutor? Pode fazer agora. Opa, aí sim. Onde que a gente vai, então, doutor? Então vai, só me segue, por favor. Aí, cara, aí. O cara é a gente boa, hein, tio. O chefe do trouxa lá é a gente boa, mano. Mas aquele moleque, se eu pegar na reta, vai tomar um retão, tio. Você vai ver, mano. Deixa ele vir aqui, brotar, que você vai ver. Eu vou dar um retão na cara dele, mano. Você pode... Sentei em qualquer uma das cadeiras aí. Tranquilo, doutor. Daqui a pouco eu já... Psicotécnico. Vamos ver o que esse cara vai me perguntar. Mano, eu não sou doido, porra. É coisa de doido isso aqui, mano. Sim, sim, já tô com ele aqui. Já tá com ele aqui, tio? Quando é que dá parada, tio? Ixi. Prazer, né? Chamo Inácio. Nem acabei me apresentando. Prazer, doutor. Meu nome é Antônio da Silva. Sou... Eu sou responsável por empregar 39 pessoas aí, doutor. Gerecendo a cidade aí pra receber bem um trabalho pras pessoas, doutor. Ó, é isso aí mesmo, doutor. Sim, sim. Deixa eu dar uma conferida aqui, Tonhão da Silva, certo? Correto, doutor. Deixa eu confirmar alguns, tá? Porra, é maneiro ficar vendo só o seu olho, né, seu trouxa do caralho. Levanta daí, seu arrombado. Porra, como é que eu vou fazer pra sentar nisso aqui, mano? Nunca vi isso. Bando de idiota. Desativa a porra do negócio de sentar, caralho. Porra, aí tem que sentar igual um jumento aqui na porra do negócio, velho. Aí, vou ficar sentado no chão nesse caralho, velho. Eita, vou sentar na cadeira. Pode sentar na cadeira, não tem problema, não. Então, doutor, é porque... É, porque, tipo, eu tô meio suando aqui, o chão tá bem fresco. Mas, deixa eu sentar aqui. É, que como saiu aqui um rapaz aqui, ele já manda a mota vir fazer a limpeza. Entendi, entendi, doutor. É que, na verdade, doutor, te falar a verdade, eu... Calma aí, doutor. É só uma dorzinha na coluna aqui, só pra me levantar, só um segundinho. Aí, certo. Eu vou ficar em pé mesmo, doutor. Não, porque eu vou ficar na vontade, cara. Caralho, desisti, velho. Ô, doutor, a cadeira não tá deixando sua voz chegar até a mim, doutor. Você tá... Então, deixa eu ficar aqui, de pé, então. Aí. É... O senhor só consegue confirmar pra mim o seu RG? RG, posso sim, doutor. Sou meio ruim de cabeça aqui, mas... Tipo assim, de cabeça, se eu entender, não é que eu sou doida. Só esqueço de vez em quando algumas coisas, entendeu? Ah, sim. Pra mim, eu vou tirar a zero aí, doutor. Calma aí. 01 ZK R087. Fechou isso mesmo. Deixa eu ter um pouco de encher aqui a ficha aqui. Seu senhor, seu trouxa. Vou pegar seu funcionário, vou dar um retão no olho dele, velho. Deixa eu ver ele. Vai no seu tempo aí, doutor. Ninguém tem pressa aqui, não, velho. O senhor pode ficar olhando o computador o dia inteiro aí. Pode entrar. Pode entrar, se for. Ele vai tomar um retão. Ah, não. Davi, que nem ele. Ô, tem um outro rapaz ali que tá procurando vocês dois. Só um minutinho, tá? Tá procurando ele. Procurando eu? Procurando nós dois? Ué, eu não conheço, não. Tá vendo o canine? Meu Deus do céu, doutor. Fala um, fala um, vai no mãe. Mas tá procurando eu também, doutor? Também tô curioso. Ué. Opa. Esse cidadão, ele tá procurando vocês aí. Opa, doutor. Aqui os idosos têm preferência. É, mas só quando o atendimento não inicia, né, doutor? Já iniciou, então não tem como falar de dentro. Mas é que aqui é emergência, né, doutor? Não, doutor, a minha é mais. É, então, lá na polícia civil, o médico, o policial lá falou que eu tenho que tomar dedado urgente. Tá, porra. Vai lá, doutor. Pode ir lá, pode ir lá, doutor. Eu espero aqui dentro aqui, deixa ele lá. Eu não me lembro qual dos dois médicos que tem um dedo aí de 14 polegadas. Não, ele disse que tinha que ser com o diretor aqui mesmo. É o diretor mesmo. Vai lá, doutor. Eu vou esperar aqui. Pode fazer esse trabalho, doutor. É que o rapaz aqui tá procurando a dedada aqui, entendeu? É, ele tá com pressa tomar dedada aí, doutor. Ele falou que a dedada vai servir pra ver se eu sou um cara que não tem problema psicológico, entendeu? Ah, ela é pela dedada, véi? É, então. Foi o que o policial falou lá, entendeu? Aí ele falou, vai correndo. Ele falou, vai correndo. Não precisa parar no farão, não. Então faz o seguinte, você consegue aguardar só uns segundinhos aqui? Aqui, doutor. Achei ele no canto ali, ó, toma. Que isso? Aqui, ó. Ô, ô, doutor. Isso aqui já dá já, tá bom. Ele tava lá na DP também, eu ouvi o policial falando a mesma coisa pra ele. É que ele tá dando... Falou nada não, falou nada não, falou nada não. Tô esperando ali, doutor. Falou nada não. Tá metendo louco, porra. Vambora, caralho. Porra. O cara lá é doido, doutor. Então, sr. A gente vai ter uma conversa. Isso aí. Nessa conversa ela vai ter uma avaliação. Sim. A média é 7. Então, se eu tirando essa média, o seu é aprovado. Correto. Já comunico já ao juiz lá, que a solicitação veio dele, né? Caralho, esse cara meter louco, eu sou doido, eu vou ficar puto, velho. Não passando, o seu... Terá um custo de 25 mil na reprovação. Entendi. E vai ser remarcado... Correto, doutor. Aí, o seu é passando no retorno, que é 25 e finaliza. O seu é aprovado agora é 50 mil. O seu pode contar um pouco como foi sua infância? Minha infância, doutor. Nasci em uma comunidade. Comunidade, o seu sabe como é o sistema, né, doutor? Passando naquela dificuldade. Fiquei se jogando bola, achei que eu ia ser jogador. Fiquei bastante tempo, não fui muito pra escola nessa época, né, doutor? Então, achei que eu ia ser jogador. Cheguei a idade de 18 anos por ali. E aí, a gente não foi aprovado, futebol. E aí, ficou um pouco mais difícil. Só que eu consegui um trabalho honesto sempre, né, doutor? Um trabalho honesto ali na perto da minha comunidade. Desde então, comecei a juntar o dinheiro, comecei a fazer investimento. E hoje nós estamos aqui, doutor. Sim, sim. Então, podemos dizer assim o quê? Foi uma infância razoável, assim? Não, ruim também. Ah, doutor, não foi razoável não, doutor. Foi difícil, foi difícil. Não foi fácil, não, mas... Ah, não, tranquilo. Só abaixa a cabeça, né, doutor? Ele tá com a cabeça gigante, né? Porque pesa. E por toda essa dificuldade, por todo esse caminhar que você teve... N.A. Pergunte-se trouxa, hein, mano? Nem sabia que ele ia fazer essa pergunta, velho. Não entendi... Você falou alguma coisa? Não, sim, sim. Só um momentinho que eu... Dei um erro de português muito feio aqui no formulário, então. Ué, velho, é um ponto a mais pra mim isso aí, mano. Porra. Desculpa aqui que... Porra, falou... Cara, a resposta é improviso, tá, velho? É, eu disse que caminhar da sua infância até atualmente... Calma, meu doutor, é porque tem alguém falando junto com o senhor. Aí, pra falar. Aí, aí, quebrou. Aí, ele não vai me quebrar. Aí, tem um cara aí que tá digitando, doutor, aqui do lado. Dá pra ouvir. Vai, vai, vai. Só um momentinho. Vou até anotar isso aqui antes que eu esqueça. Hum, hum? Sou coronel não, tio. Tá me metendo louco. Aí, logo, caralho. Desde a sua infância até atualmente, assim, o senhor teve alguma doença? Ou tem alguma doença que ela é controlada por remédio? Não, senhor, não, senhor. Como eu sempre joguei bola, doutor, então nunca tive esses problemas, não. Saúde tá em dia. É que tem muitas pessoas que, às vezes, tem uma infância um pouco turbulenta. Sim, entendi, entendi. E acaba tendo algumas outras doenças que acompanham. E, entorpecente, o senhor já usou? Nunca usei, doutor. E nem bebo também não, doutor. Bebida alcoólica. Sou uma pessoa ciente aqui, doutor. Então, me explique por que motivo, razão e circunstância você quer ter uma arma? Então, doutor, é o seguinte. Essa aí vai ser fácil, doutor. Porque, pelo fato, eu sou o dono daquela empresa ali em cima. O senhor já viu autopeças? A bola gata ali? Sim, sim, exatamente. Eu sou o dono ali. Eu tô sendo roubado direto naquele local, doutor. Direto, direto, direto. Então, eu tô querendo pelo menos ter alguma coisa, tá ligado? Ué, quem tá gritando aí? É, deve ser o paciente lá fora que deve estar. Entendi, entendi. Mentira, é que essa arma aí falta coisa. É, o rapaz já levou ele já pra lá. Ah, entendi, entendi. E aí, doutor, eu quero ter uma arma pra me defender ali. Pra me ser mais seguro. Eu tô sendo roubado na rua, tô sendo roubado na loja. Isso é só porque os caras me veem, sabe? Quem sou eu, né? Então, eu tô me roubando. Quero pelo menos ter uma coisa, uma segurança ali pra mim. Entendi, pelo menos uma proteção. Exatamente. E vamos dizer assim que o senhor tá lá na sua loja. Só um momentinho. Porra. Cara de idiota, mano. Vou tirar o óculos, velho. Vamos dizer que o senhor tá lá na sua loja e o senhor tá saindo. Vai fazer alguma coisa fora da loja. E o senhor se depara com dois homens assaltando uma mulher. Sim. O que o senhor faria? O senhor tá com a arma, com o forte? Qual o passo que eu venho? Ué, doutor, eu sairia de pé chamar a polícia, porque eu não sou policial. Eu não vou virar super-homem não com essa arma, doutor. Não, sabe? Tem algumas pessoas que eu acho que são, entendeu? Ah, entendi, entendi. Você trabalha. E me fale um pouco como é o seu serviço. Você gosta dele? Sim, gosto, doutor. É que, tipo, eu comecei lá de baixo. Eu fabricava as peças nessa empresa. Eu vendi já. Então, ao longo desse tempo, eu juntei uma grana, né? E aí eu comprei uma parte da empresa, a parte maior. Então agora eu só tô ali administrando a empresa. Vou ali, vou na empresa, vou na loja, vou atrás de mercadoria nova, essas coisas. Cara, é tudo improviso, mano. Vai vindo a cabeça que eu tô falando, cara. Eu gosto do seu serviço. É ouço. Bem provável que o senhor gosta da cidade, né? Matar por aí pra cidade. Sim. Eu tô até comentando que tem bastante assalto, tem algumas dificuldades ali. Sobre isso, sobre todo isso que o senhor me falou no geral, o que o senhor acha da polícia hoje na cidade, assim? A eficiência dele? Uma eficiência boa? A eficiência, doutor. Olha, eu vou ser bem sincero pro senhor. Eu acho que a polícia, ela usa muito carro, mas não usa a cabeça. Você tá me entendendo a situação? Ele fica andando pra lá e pra cá igual uma barata tonta, mas não faz uma inteligência de ficar em locais estratégicos, onde tem muito roubo. Tá tentar pegar no bote, entendeu? Fazer uma estatística do local onde tá sendo mais roubado, anota certinho. Porque a pessoa, ela vai voltar ali naquele local alguma hora. Tentar pegar antes que aconteça a situação. Então, pra mim, a polícia aqui anda igual barata tonta. Essa é a minha visão da polícia. Então, do seu ponto de vista, a polícia é ruim? É, esse ponto... Pode, pode. Esse ponto, sim. No geral, vamos dizer, né? No geral, sim. Tá. Então, senhor, eu vou passar por cima uma situação. Sim. Eu preciso saber o que é o seu primeiro passo nessa situação. Vamos dizer que o senhor está no castelo. Sim. A não aqueceu. O castelo tá todo escuro. E esse castelo não possui energia elétrica. Sim. É um castelo muito antigo. E você tem uma caixa de fósforo com um fósforo. Sim. Na sua mochila, bolsa, ou se o senhor estiver carregando seus materiais, você vai estar carregando uma vela, um lampião e uma lamparina quilosene. E você precisa iluminar o ambiente. O que o senhor acende primeiro? Calma aí. Os itens ali, doutor. Os itens sem falta que tem lá dentro da mochila. Ó, na mochila, o senhor tem uma caixa de fósforo com um fósforo. Um palito ali só. Sim, sim. É um lampião a gás. Sim. A vela. Sim. A lamparina e o fósforo. O que você acenderia primeiro? A lamparina. A lamparina seria o que, doutor? A lamparina. Porque lamparina... Podemos dizer que a lamparina seria tipo um lampião. Só pra você poder... Então você precisa de ter fogo pra acender essa lamparina. Seria isso mesmo. Tá, doutor. Os três precisam de fogo, né? Então você tá querendo uma situação de iluminar ali o local. Isso mesmo. Os três precisam de fogo. A gente tem querosene. É um lampião a gás. Lampião a gás. Um lampião a gás. Uma lamparina a querosene. E uma vela. Uma lamparina, o querosene e uma vela. Isso. Não pode esquecer que você tem uma caixa de fósforo com um palito, doutor. Tá, doutor. É o seguinte. O a gás a gente vai eliminar porque não tem gás. Correto? É. A lamparina... A gente... Eu posso acender... Vamos dizer assim, vamos dizer que... Vai ser um pouco mais medieval. Vamos dizer que a lamparina seja querosene. Aham. Querosene não. Tipo, a óleo. Antigamente era usado muito óleo. Sim. E vamos dizer que o lampião seria a cordão. Só pra você poder ter uma base no geral. Caralho, doutor. Agora você bugou a minha cabeça aqui. Calma aí. Calma aí. Vou botar aqui. Eu tenho um fósforo. Uma caixinha de fósforo. E um palitinho só. Certo. Uma vela. Certo. E um... E uma lamparina. E o lampião junto também. E o lampião. Certo. O lampião... Ele é a gás ou é a lamparina? O lampião é a gás. O lampião é a gás. Então a lamparina. Ela pode ser acendida com querosene. Isso. Então a gente tem um palito. O que eu faria? Ué, doutor. Eu vou aqui na minha cabeça. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acender a vela. Botar a querosene na lamparina. Que é movida a querosene. E depois eu uso a vela que já está acesa para acender a lamparina. Então o senhor acenderia a vela. Depois o lampião e depois a lamparina. Correto? É. Exatamente. O senhor esqueceu que o senhor tem um palito de fósforo. Então. É um palito que acendeu a vela. O primeiro que o senhor acenderia era o palito. Nossa, doutor. O objetivo na minha cabeça era iluminar. É. O local. O palito de fósforo também ilumina. Não, eu sei. Mas a minha situação é iluminar para eu poder enxergar. Com o palito de fósforo eu não vou enxergar nada, doutor. Não, entendi. Mas está metendo louco, seu trouxa do caralho. Mas é para poder fazer um cálculo. Entendi, entendi. Vamos dizer assim que se você se encontra em uma situação. Está metendo louco, pô. A situação que o cara mete louco, mano. Mais ou menos nesse nível. O que seria a sua reação, entendeu? Entendi. Para ver o tempo que você levaria, se você agiria sem pensar, se você pensaria. Era isso o que eu precisava saber, entendeu? É, então. A primeira coisa que eu acenderia é do mesmo jeito. Para me acender a vela, eu tenho que acender o fósforo. Certo. Eu só vou dar uma... Já finalizando as perguntas aqui. Sim. Só vou ver aqui quanto a sua média. Só um momentinho. Sim, sim, sim. Porra, que pergunta de idiota do caralho, mano. Ele quer iluminar o local. Como é que eu vou conseguir enxergar com uma porcaria de um fósforo, mano? Eu fui mais inteligente, acendo de uma vela. A vela não apaga. Você vai lá, bota a querosinha na parada e acende tudo, porra. Acabou. Porra, está me tirando, porra. Vou até botar meus óculos de volta. Parece um trouxa, velho. O senhor passou. O senhor teve três questões aqui que, no geral, a gente vai acompanhar o senhor, tá? Sim, senhor. Foi aprovado, o senhor foi aprovado. Mas daqui a alguns dias eu vou estar entrando em contato com o senhor. Correto. O júri que mandou o seu telefone e a gente vai remarcar daí. O senhor está aprovado, tá? Só para a gente ter um acompanhamento para ver como é que está o seu andamento. Sim, sim. Então, meus parabéns. Aê, obrigado, doutor. Aê, agora é só chegar e falar com o delegado, é isso? Sim, deixa eu só... O que que eu já vou mandar um e-mail para ele aqui? Só um momento. Sim, sim, sim. Que daí já dizendo que o senhor foi aprovado e a médica. Tá aí, caralho. Passamos, tio. Mesmo com esse idiota falando as perguntas trouxas, mano. Mas está de boa, calma aí. Já foi aprovado. Só deixando o carimbo aqui. Ele já está ciente que o senhor foi aprovado. O pixel aqui do hospital é o 3391. 3391, só um segundo. É quanto? É 25? 50 mil. 50, né? Correto, doutor. Muito obrigado aí. Não, eu que agradeço a sua atenção. E desculpa a corne dos meninos aí. Olha ali o rapaz aí que está doido para tomar dedada aí, doutor. É, vamos dar uma olhadinha para a situação dele. Olha ele lá. Está querendo dar uma dedada lá. Eita, está até agarrado. Trouxa do caralho. Cadê o idiota que eu tinha que dar um retão? Ah, eu vou dar um retão. Eu vou dar um retão. Ah, um retão? Eu dou, velho. Deixa ele entrar lá. Ô, doutor, tem um remédio aí, doutor? Um remédiozinho? Um remédio, você vai na farmácia e compra. E aonde que tem farmácia aqui, doutor? Tem farmácia aqui aonde, ô, Inácio? Ô, a farmácia ainda não... Vai me responder de um jeito que você vai tomar um retão, você sabe, tio. A farmácia não tem ainda, doutor? Não, tem farmácia, mas não foram entregues os remédios ainda. Ah, entendi, entendi, entendi. É que a gente fez a cotação, né? Fizemos o pedido da farmácia. Dos remédios e eles estão pra entregar ainda. Correto, doutor, muito obrigado. É porque eu tô só com dor de cabeça mesmo. Se eu tiver alguma dor de cabeça, a gente tem aqui... Se eu vou ele na maca ali, que o rapaz já dá um... Ah, sim, então eu vou lá, doutor. E aí, doutor, dá um remédio ali não, doutor? Pede os caras lá, pô, tá lá perto. Os caras lá? Pode crer, pode crer, irmão. É nóis, velho. Ai, ai. Falou aí. Calma aí, calma aí. Falou aí, tio. Falou, irmão. Vai me pegar não, tio. Vai me pegar não. Vai me pegar não. Tem que mudar de coisa pra me pegar. Só, tio. Vai me pegar não. Vai me pegar não, filho. Falou, falou, trouxa. Então achei que eu fui pra lá, tio. Olha lá. Trouxão do caralho. Olha lá, olha lá. Vai pegar nunca, velho. Falou e fui, tiozão. Falei que ia dar um retão, fui. Falei que ia dar um retão, fui.